Ela tá mantendo 1,44, ó lá, ó, é o seu cadenciar em 1,44, então tá bom, tá mais forte que eu. Não acelera agora, mantém isso aí, lá você faz a loucura sua, não, 1,44, não, 1,44. Agora 1,40, né? Luana, lembra que a 500 metros você vai descansar 3 minutos e meio. Eu quero que você feche em 40 segundos, bora. Dá o seu melhor, Luana. Vai descansar muito tempo, Luana. Vai, vai, flexiona. 100 metros, rasga, Luana, rasga. Rasga, Luana, bora, Luana, vamos, Luana. 6 segundos pra você fechar pra mim, vamos, Luana. Fechar igual eu, homem. Vamos, Luana, vamos, Luana. Vamos, Luana. Vamos, Luana, puxa forte, bate no peito. Estende o máximo o seu corpo, estende, Luana. Vai, Luana, vai. Vamos, Luana, deu. Tem mais gol, homem. E...